Neste tutorial, quero te mostrar um pouco como funciona o seu perfil de usuário no ambiente virtual. É no seu perfil que você vai configurar o seu avatar, a imagem do seu perfil, os seus interesses e outras configurações. O seu perfil pode ser acessado a partir do menu, onde está o seu nome, então você pode acessá-lo aqui, perfil. Ao entrar no seu perfil, você verá várias configurações, relatórios, configurações de fórum, o usuário que você usa, o seu endereço de e-mail, os seus interesses e os cursos em que você está inscrito ou inscrita. Para modificar o seu perfil, você pode clicar aqui neste botão, modificar perfil, ao acessar a página do seu perfil, ou na roda de engrenagem e clicar em modificar perfil. Todos os dois levam ao mesmo lugar. Ao entrar para modificar seu perfil, você tem acesso a modificar seu nome, seu endereço de e-mail, algumas configurações, a imagem do seu usuário, ou seja, sua foto. Neste caso, o João Berilo usa esta ilustração. Você pode também inserir uma descrição sobre você, sobre seus interesses, sobre quem você é, para ajudar as pessoas que te encontram no ambiente virtual a saber quem você é. Você pode também inserir aqui os interesses, veja, é só digitar seus interesses e apertar o Enter. Assim, os interesses ficam já listados e disponíveis para que outras pessoas possam ver. Abaixo, também há outros campos que você pode preencher para facilitar que as pessoas encontrem você e encontrem informações sobre você no seu perfil.